Olá ninjas, cá estou, eu sou o Anderson Raton e os trago a primeira live stream de Dark Souls 3. Bora lá, vamos dar uma esperadinha, fica calmo aí que eu vou compartilhar aqui o link com o pessoal para poder entrar na live. Hoje vai ser tensa, hein? Hoje vai ser tensa. Me diz aí como está esse áudio aí, mano. Eu tive que tirar o headset, tá ligado? Porque o áudio dele estava muito, me parecia muito abafado, tá ligado? O som. Pessoal que foi entrando na live, deixa o seu salve aí nos comentários do vídeo. Valeu! Pô, deixa eu só dar uma fechada aqui nessa porta aqui, que daqui a pouco meu sobrinho vai chegar. E aí, só me comer, né? Descobrinho, calma e graça. Voltei! Caralho, caralho. Se você falar vídeo aqui do Chromakill, tá ligado? Se falar inglês, não, mano. Não, não é louco, não tá ligado? É brasileiro, é brasileiro. Bom, vamos aqui em um novo jogo, porque tá foda. Vamos aqui em um novo jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o que é? O que é? O que é o que é o que você quer lembrar? Cara, cadê a porra do meu controle, galera? Ah, tá aqui embaixo, mano. E começou! Vou inserir um nome aqui, peraí Caio, colocar Abusivo Bahia, sei lá, Abusivo, Abusivo Bahia. Ah, mas é masculino mesmo, cara, jovem, vamos colocar, sei lá, maduro, para ter sua madura, classe, cavaleiro mesmo, cavaleiro, eu gosto de escudo e espada, itens de pulco, caraca, esse bagulho aqui da minha outra jogatina eu não tinha colocado não, eu sou um animal, caralho, ah, vai o anel mesmo, né, número 9, tá bom, não vou mexer muito na aparência não, peraí, carregar um favorito aqui, que tal esse, hein, Batozai, eu, nossa, não, tentei criar uns carinha aqui, nada a ver, né, Ah, vai esse aqui, mano, não, vai esse aqui mesmo, vai, ok, não, cara, eu quero carregar, eu quero esse aqui, ok, aí, já eram, bom, vamos lá, Sim, 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 sim A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, miséria. 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 Maldito. Maldito seja. Maldito. 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 Aaaaaaaaaii Morre logo assim mano, é de primeiro, ta ligado? Foda-se Isso é porque você já tem que chegar lá puto mano Vem filha da p***, vem agora, desgraçado Foda-se 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 Nossa, você já vai crescer igual que ele é uma puta já, mano. Mas já. Vai, p... Caralho. Caralho, meu. E agora eu consegui, hein? Agora eu consegui. Boa, mano. Caralho, hein, mano? Fiquei agora com o cu na mão, hein? De me fuder, velho. Fiquei com o cu na mão. Pega o bicho, filha de uma puta. Foi mal, hein, mano. Foi a palavra, mas... Ligado, né, mano? Esse jogo é que você fica descontrolado, mano. O tamanho desses botas. Isso é louco. O esquema é você xingar mesmo. Não tem como, tá ligado? Pessoal que estiver na live aí, manda aquele salve maroto aí nos comentários que... Tá ligado, né? Daquela moral pro pai. Eu não sei por quê. Pra que que eu quero uma espada reta quebrada? Foi o que que eu peguei aqui. Pra quê? Pra que que eu vou querer isso? Acho que é pra vender lá. Não, vamos vender. Vender pra lanciar. Vendeu mais que pegar uma espada quebrada. Olha, pelo amor de Deus. Já venho aqui, olha. Não tava escondido aí, né, o filha da mãe. Um osso do regresso. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, né? Os caras aqui é tudo... Olha, eles ficam todos escondidos, olha lá. Parece que tá orando. Tá fazendo o quê aí? Vem, vem, vem. Vem. Sabe nem jogar. Eu quero ver você jogar nessa porra, então. Se você sabe jogar, então. Onde se ouve, hein? É zueira, Alex. É nóis, não. Valeu aí. Salve, Alex. Salve, Alex. E aí, Nicolas, beleza, mano? É nóis, velho. Salve. Você viu aí, né, mano? Eu fiz igual a você lá. Você tava enfrentando esse boss maldito aí. Dando perna, assim, ó. Nossa, olha essa escada aqui, mano. Caraca. A escadinha tá cheia de sangue aqui, mano. Eu sei, cara. O Alex não vai, eu mandei ele pra você, cara. Bom, mano, vocês querem que eu tenta matar aquele samurai desgraçado ali, mano? Ele é muito chato, velho. Na moral, mano. Eu vou morrer pra carai pra eles, mano. Então, se vocês quiserem que eu fique passando raiva aqui, eu passo, mano. Se vocês quiserem aí, mano. Só falar aí, beleza? Um voltou, não. Porque ele é chato pra caralho, mano. No início, assim, tá ligado? E eu tô fraco pra caralho, velho. Tem que tomar muito whey. Ele é muito, muito chato, mano. Não, eu tô, eu tô... Eu sou força, força, força. Força, destreza. É, eu tô jogando de cavaleiro, mano. Tá ligado? Olha, eu cheguei. Eu sou... Eu sou tua grande fuca, mano. Ah, força, força. Força bruta. Força bruta, força bruta. Ah, sabe o que que eu vou fazer? Vou deixar pra mais tarde o que, caralho. Vamos ver o que que essa árvore aqui tem pra falar com a gente, né, mano? Que é lá, é lá, conversa, né, com a gente. É zoeirão, conversa não. Vamos tirar a nossa roupa. Vamos tirar a nossa roupinha aqui. A nossa armadurinha. Vamos tirar. Mano, vou tentar fazer o bagulho lá, velho. Tipo, tá ligado? Pular aqui no telhado pra pegar o... O ano é lá. Tá ligado? Tá ligado? Segunda temporada eu vou conseguir, mano. Porque o bagulho é louco. Olha só, mano, olha o cara. Olha o tantinho desse maluco, mano. É louco. O meu não passa nem disso. Cadê disso que eu tenho aqui agora, né? Tá bom. Chega! Alimento de frasco de restos. Ué. Ah, não, né? Acho que não é aqui não, porra. Ah, não. É, vale. O Anders faz merda, mano. Deve ser aqui, ó. É, é aqui. Beleza, Nicolas. Valeu aí por... Pelo menos comparecer uns... Segundozinhos aí na live. Uns minutinhos na live aí. É nóis, mano. Valeu mesmo. Depois você confere ela, pô. Tá ligado? A luta aí. Vamos usar aqui o anel de serpente prateada, tá ligado? Pra ter aquela... Pra dar aquela moral, tá ligado? Pra dar aquela moral, tá ligado? Pra dar aquela moral, tá ligado? Se conseguir uns... Uns espíritas aí, tá ligado? Quer dizer, um azar. Os caras ficam online, ó. Na minha live, ó. Olha lá, quer ver? Apareceu. Caramba. Pô, mano. Caralho, velho. Vamos jogar. Pô, aqui vai ter um velho, mano. Ah, não. É do outro lado. Ele vai conversar com você, tá ligado? Olha, desmaiar, mano. Peguei um bagulhinho aqui, desmaiar. Foda-se. Invocar nossa armaduninha, né? Tá noção dela, aqui não tem ainda. E aí, beleza? Suave, mano. Suave, mano. Suave, mano. Olha só. Bom, galera, eu vou aproveitar aqui pra divulgar um evento que vai ter em Barueri, hein? Anime Fest. Vai ser dia 20 e 21 de outubro. O maior evento de cultura geek da região, velho. Você tem que comparecer lá, velho. Entrada gratuita, hein? Pô, esse evento é muito foda, mano. Muito, muito foda. Bom, aqui, ó. Ele se localiza na escola municipal. Deixa eu ver. Escola municipal Elvira Lefebvre... Elvira Lefebvre Salles Nemer. Caraca, que nome difícil de falar lá, porra, velho. Endereço. Avenida Enriqueta Mendes Guerra. Número 1168. Jardim São Pedro, Vila São João, Barueri São Paulo. Compareça neste evento, pessoal. Quem quiser aí, ó. É... Eu passo... Bom, aqui no caso eu só tenho uma... Uma... Uma imagem, tá ligado? É tipo um print da tela que eu mando pra vocês, mano. Vai acontecer no dia 20 e 21 de outubro, beleza? Anime Fest, Barueri. Eu vou instalar, eu vou instalar. Cara, é eu compartilho o link com o pessoal que só não fala que não dá pra ver, mano. Não dá pra ver, tipo, tá ligado? Todas. Ah, mas suave, irmão. Suave. O que é que eu quero? Ah, sabe que graça, velho? O mundo tá dando risada de você, sua velha louca do caralho. Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos comprar item. A gente não tem nada pra comprar. Só uns braseirinhos loucos aqui, ó. Vamos comprar esses braseiros, né? Porra, dá pra comprar um escudinho foda, né? Deixa aqui. Ah, é? Eu tenho aquelas almas lá, né? Que dá pra usar elas. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Usar selecionadas. A6. Não é assim que chegar nele e vender, ó. Vou comprar. Deixa eu ver esse escudo aqui. Não, eu acho que eu vou pegar essa espada curta. Não, eu não vou pegar essa porra, né? Não, eu acho que eu vou pegar essa porra. Não, eu acho que eu vou pegar essa porra. Eu vou gastar o dinheiro e porra, eu acho que eu vou pegar essa porra. Não, eu acho que eu vou pegar essa porra. Não, eu acho que eu vou pegar essa porra. Ah, foi só um que a gente pegou, né? Designar. Vamos designar a atribuação, então, os magios. Bora. Deixa eu ver. Ah, eu não tenho, não, Boga. Então, vamos ver se a gente consegue reforçar. Não consegue, porque a gente é fraco. Proteíber, cuidado. Proteíber, cuidado. Vamos ver que eu acho que tem um NPC aqui em cima também. Não tá ainda aí, não. Vamos lá pro nosso destino. Grande Muralha de Lodzki. Bom, é só pra complementar aqui, né? Que eu não sou muito bom de ficar divulgando coisa não, tá, mano? Eu sou muito burro, mano. Ainda? Um dia eu vou ficar melhor. Em divulgar, tá ligado? Meu sobrinho aí. Abre esta porra. Abre esta porra. Que porra é essa aí, cachorro? Não, mano, eu tenho um trauma de cachorro, velho, na moral, mano. Cachorro é um infeliz, mano. Eu vi um que veio e morro da minha perna, mano, da criança. Bom, bom, mano. Vem aqui, filho de rapariga. Caralho! Caralho! What the fuck? Céu. Bom, morreu. Opa! Cangnastar! Não, não, não! Não vira, não! Não vira! Fudeu, pai! Fudeu, fudeu! Fudeu tudo! Fudeu de vez! Caralho, mano! Tá vendo aquele bicho, mano? Maldito! Maldito! Não vou matar essa porra, não, mano! Sai fora! Vou morrer, caralho! Não vem com graça, não, hein? Oxe, como que... Isso é possível? Nossa, mano! Nossa, velho! Também no cu! Cara, ele demora, mano, né? Tipo, até o time, mano. Você tem que pegar, tá ligado? Aí, quando eu não quero bater, aí... Foda-se, né? Ai, meu Deus do céu! É isso, mano? É isso? Dormindo aí, né? Acorda da hora! Vai durar! Tem aquele monstro tão grande, né? Então eu não vou lá, não, velho. Porque senão aquele monstro ali vai me matar. Um homem, um macaco! Correndo atrás de mim! Eu nem acendi a fogueira, mas eu sou muito bom. Dá uma sentada aí na fogueira. E tá indo pro outro, querendo me pegar. Esse cara me pega, ele vai me matar. O homem macaco que não tem alma e no coração. Quero ver, quero ver! Não grita, não grita, não grita, não grita, não grita na pinta. Não grita nenhum, caralho. Ó, ó. Esse cara vai vir atrás de mim, ó. Correndo atrás de mim! O seu cão, você tá falando de gente aqui, né? O seu cão, você tá falando de gente aqui, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita. O seu cão, você tá falando de gente aqui, não grita, não grita, não grita. O seu cão, você tá falando de gente aqui, não grita, não grita, não grita, não grita. Uuuui! Caralho, eu tenho que pegar aquele bagulho ai doido! Que pariu! Que pariu! E aí Sai da minha frente Sai! Abre a porta! Abre a porta! Ui, ui! Como isso aí? Vem, 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 vem! Maldito! Nossa, que louco! Caralho, mas vai ter um Mimic aqui embaixo que eu vou ter que matar ele E eu acho que eu vou morrer, galera Meu Deus! Esse viado aqui A plana, caralho Não! 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 Ok 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 NÃO! NÃO! Quanto você pegou, caralho? PURP! Ah, Caralho! Ah, é aquele que eu queria pegar, pô. alles maluco O baguio é bom, o baguio é bom. Tá queimando todo mundo, assim. Vamos! Porra. Poxa. Poxa! E aí Como é que funciona? Eu acho que eu vou morrer lá dentro, porque eu tenho outro palhaço lá. Será que essa espada é boa? A espada dele é magnífica, só que você deve ter corte de 18 de estrela. Pô, por licença, eu quero pegar essa espada. Vai ter esse satanás aqui. Só vou salvar na salveira ali de cima e já vamos pra cá. Mulher! Mulher! Conseguir! Tchau. É pra onde que esse viado tá? Acho que ele tá aqui, ó. Ele tá meio ali, mano. Tem que descer essa patifaria assim mesmo. Aê Laris! Começou a herder agora essa porra. Aqui não vai dar ainda não, porque a gente não tem achado. Opa! Aê Laris! Aê Laris! Não usa essa porra. Aê Laris! Aê Laris! Aê Laris! Aê Laris! Arê! Mas o que que aconteceu? Se eu bater ele, eu vou dar rumo. Maldito. Ah é, aqui não tava nem dela não. Que tristeza. Maldito. Maldito. Seguindo. O que é isso? nele, né? Porque tem esse viado aqui aí, né? Oxi, oxi, oxi! Toma aí o negócio! Vai, vai, sai, sai, sai! Sai vazado, sai vazado daí, porra! Oxi! Ah, flores! Você é cheio de gracinha, né, mano? Toma no cu, velho! Eu tô vacilando demais, mano! Nossa, velho! Ah, tá, vai! Vamos jogar, então! Que graça! Nada de flasco ali, ó! Tchau! Vamos lá. 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 Eu vou morrer com o boss, caralho. O boss é um caralho. Tem que chegar lá com esse sangue ainda. Ainda tem esse demônio aqui embaixo, mano. Olha o demônio ali. Fica calma aí. O bicho ali já tá com. 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 Eu vou tentar com esse sangue aqui, velho. Eu sei que eu vou morrer lá. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Vai. Vamos lá. 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 Não deu, mano. Eu não passo. Eu não sou foda não, cara. Com esse pouco de sexo, eu não vou usar hard core, cara. Só usar hard core e passo, mano. Eu tava até com uma... Tá ligado? Tava vendo uma luz lá no fundo do poço. Tava com esperanças ainda de que eu ia passar, mas eu não passo. Aqui é o nosso hard core. Isso é uma força. Tava com errada. Tava com errada. Tava com errada. Puxilão, sai daí, sai daí. Não, porra! Puxilão, na moral. Pera aí, só deitar aí. Ah, é o R2, sei lá. Apertando o botão é errado. Não, porra! Ah, olha lá! Ah! Não dá pra não assistir daí. Ah! O que é isso? 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 Na moral, vou colocar esse bagulho aqui, mano. Ainda pega, mano, o bagulho mentiroso do caramba. Vou pegar o tempo que você não via. Muito bom você matar. Não, 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 não. Não, 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 não. Toma, toma. Isso. Falta pouco, cacete. Falta pouco, falta pouco. Mano, ele arranca muito sangue, velho. Que ridículo isso, mano. Caralho, verdona. Que porra, velho. Caralho, mano. Porra, perdi. Eu tô apertando, o bagulho não vai, velho. Vou quebrar esse meu controle não, porque ele tá muro. Caralho, mano. Falta. Muita raiva. Esse jogo é do demônio. Puta que pariu. Tomar seus poucos. Oxi, olha o animal do caramba. E eles vivem, né? Eu caio, eu perco sangue, eu perco tudo. Olha a minha vida. Dessa vez eu passo, eu vou passar, mano. Olha o culo. Tô com saco cheio. Deixa eu olhar pra passar aquela resina de caralho no algum, ó. Não dá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?